Não, tanto que eu fui elegante, eu e o nosso Fabião aqui, o Ere. É, eu que puxei a pau. Você puxou, mas eu deixei pro nosso... Mas era só pra dar um ampassar. Tá bom. Mas quem tadinha? Sabe que hoje é um dia de fazer mitzvot. Mitzvot é o plural de mitzvah. Uma boa ação porque nós teremos o nosso grande ser humano, o presidente do Hospital de Amor, Henrique Prata. Exatamente. Sabe que a nossa audiência é muito querida, colaborativa, e na última vez ajudou muito. Eles vão ajudar hoje? Vai ter o Pix, que depois é o Pix aí. Já coloca, então. Já coloca. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Qual é o Pix do Prata? Chave Pix. Chave Pix, pra você ajudar. Esse hospital é o seguinte, quem precisou desse hospital e foi nesse hospital, ele foi acolhido de uma maneira, porque lá não tem aquele negócio do rico e do pobre. Nada. Qualidade do atendimento é pra mesmo... Qualquer pessoa que foi lá e foi atendido fala, cara, é impressionante o atendimento desse hospital, o carinho que as pessoas têm. Por isso ele é chamado o Hospital de Amor. E o Pânico, ele tá... Sempre que o Henrique vem aqui... Certo. A gente tenta ajudar ele, tenta ajudar de qualquer maneira. Você do Brasil inteiro, se você puder doar qualquer coisa, qualquer coisa que você puder doar... Ajuda muito. Você vai entrar aí no pânico, arroba, hospitaldeamor.com.br, porque eles têm um gasto muito grande. Muito. E o hospital tem tecnologia, atendimento. Pouca gente ajuda. O Hospital SUS é grátis pra todo mundo. E eles vivem de doação. Por exemplo, a Xuxa ajuda, o Chitãozinho Chororó ajuda, os cantores Sertanil, o Daniel, a Ivete Sangalo. Esses artistas que o Henrique vai lá, ele fica enchendo o saco dos cantores. Você vai fazer um show de graça. Toma força. Aí vai lá e faz o show. Então você pode ajudar pra esse cara, ele é um cara muito legal, muito sério. Abençoado. E qualquer pessoa que já esteve nesse hospital, pergunta como é que é o atendimento do Hospital de Amor, lá de Barretos. Me pergunta. É isso? É muito bom, fui lá, já estivemos lá. Vocês, é. Na época de papai. A gente esteve lá, isso, na época de papai, a gente fez lá na TV. Pras crianças, putz, é um negócio emocionante, parabéns. Então hoje é o dia da gente ajudar. E é referência em câncer. É o hospital referência, o melhor atendimento. Mas o Prata vem aqui, ele vai contar mais. Boa, daqui a pouco o Prata tá aqui, Emilio. Vamos nessa, então? Vamos. Vamos lá, taca a vinheta aí. Então roda a vinheta. Olha ele aí, olha. Olha, 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 olha o Zú, olha o Zú, olha o Zú aí. Olha, olha, olha o Zú, olha o Zú. E aí, você falou tanto aí. Perdeu. A seleção do Dorival tomou um sacode do Paraguai, perdendo por 1 a 0. Gol do Diego Gomes no primeiro tempo. Teve o Lé, o time jogou muito mal. O time jogou muito mal e a pergunta que fica aí, Samidana. O Brasil se classifica pra Copa 2? Meu Deus. Não, mas não teve o Lé, né? Lembra, teve o Lé sem senhor. Não, não teve o Lé. Você não assistiu. Lógico que assistiu. Você não viu no final. Claro que eu vi. Desculpa, vou te mostrar então. Teve o Vini Júnior saindo de campo xingando. Exatamente. Quando o Neymar fez isso, todo mundo reclamou. O Vini fez, ninguém falou nada. É isso aí. É isso aí, meu. É isso aí. É isso aí, vamos colaborar com a Sérgio. Lembrando que os seis primeiros colocados ao final das oito rodadas garantem vaga na Mundial. E o Brasil tá em quinto. Só que assim, o Brasil tá aqui em sétimo, né, Samidana? Não, tá em quinto. Quinto. Tá empatado com a Venezuela. Mas vai jogar com o Chile. Isso. Se perder do Chile... O Chile é o Nuno. O Chile é ruim. O Chile é o Nuno. E se perder do Chile, aí tem repescagem... Aí joga o Peru também, que é ruim. Não, o Brasil vai se classificar. O Paraguai tinha feito um gol até agora e fez mais um no Brasil. Então, time ruim tem um monte. Mas dos times ruins mesmo, o pior de todos é o Brasil. Não, o Brasil é ruim, mas não tomou o Lé. Sim, e tem repescagem, que é uma regra meio que nova, que salva o Brasil. Na verdade, são seis vagas diretas. Tá. E uma que é via repescagem, que são um ou dois jogos. A Itália, por exemplo, foi pra repescagem da última vez e perdeu. Perdeu pra Macedônia do Norte e não foi pra última Copa. Agora, a chance de não classificar é pequena. Agora, esse time não vai ter muita... Qual que é a chance desse time fazer bonito na Copa? Hoje é mínima. Eu sei, mas precisa ter calma, bicho. Calma o quê, meu? 16 anos que não perdia no Paraguai. Aliás, desculpa, Betá. Vamos mostrar o Dorival. Nem atacante original. O Dorival você trouxe... O Dorival é muito feio, é melhor não mostrar. Não, tem que mostrar. Não, não, ele é muito feio. Ah, mas a gente mostra o fuzil todo dia. Não, não, não. Pelo menos ele falando a aposta. O fuzil tá bonito agora. Tá. O Dorival, o Dorival muito feio. O Dorival, ele fez a aposta. Vamos cobrar. Ele falou. Eu quero colocar o Dorival. Vai lá, Dorival. Olha aí, ó. Nós faremos a decisão da Copa do Mundo. Sim. Podem me cobrar. Podem. Podem. Então vamos. É, cobrar pode. Boquinha de Chibiu. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês têm que ter calma. Vocês têm que ter calma. Esse time é novo. Sim. Trocou um técnico agora. Precisa dar tempo. Vamos dar tempo. Os caras se acertar. Os melhores... Não tem jogador melhor. Fala um time melhor. Fiz agora igual o técnico. Fica lá. Fala um time melhor que esse. Corinthians. Não, não. Seleção? É, que jogador que você pode colocar no... Yuri Alberto. Mbappé. Béreiro. Brasil. 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 Pra escalar. Acorda aí, ó. O Neymar, se ele melhorar. Menino Ney. Não, eu sei. Mas o Neymar vai jogar. Estevão. Estevão jogou. Estevão jogou. Jogou. Mas ele pode jogar bem. Mano, esse time aí cabe um índio aberto nesse time. Saiu, Estevão. Não fez nada. O Hendrick também jogou. É que esses caras... Você tem que pensar. O futebol mundial tá ruim. Não tem mais. Isso é verdade. Não tem mais bobo. Isso é verdade. Vamos ver como é que se comporta. Uma safra ruim geral. Olha, ó. Tá vendo? Rodrigo. Rodrigo. O melhor jogador do Brasil. Paquetá. Um leão em campo. Não, não. Um leão em campo. Sabe tudo. O Paquetá, ele gosta dos joguinhos. Bater pênalti. Olha lá, o Paquetá. O Alisson. Goleiro lindo. Alisson. Mão de alface. Danilo. E Gabriel. Danilo. A galera tá perdendo a paciência com o Vini Júnior. Veve o drama. Na seleção. Que na seleção é um jogador comum. Bola de ouro. Na seleção é um jogador comum. O ataque nosso é o mesmo do Real Madrid. É, então. Mas o time não é. Falta mais gente. Um time não são top 3, cara. Falta conjunto. Dorival. Falta. O lindo. A família. Que vai chegar na final. O Dorival é uma maravilha. Olha aí. O Dorival. O time desse jeito. O Dorival já comprou. Põe o Dorival. Põe o Dorival. Põe o Dorival. Calma, calma. Alô, Dorival. Põe o Dorival depois do jogo. O que ele falou. Cadê o Dorival depois do jogo? Vai lá. Põe aí. Nós faremos a decisão da Copa do Mundo. Não, esse não. Esse foi antes. Pode me cobrar. Esse foi antes do jogo. Agora depois. Eu não coloco dessa forma. Para mim, eu acho que não é isso. Nós temos que assumir. Todos nós. Um pouco mais as responsabilidades. E sabemos que nós é que temos que encontrar caminhos. E sermos decisivos em momentos oportunos de partidas. Eu acho que nós começamos a partida bem. Tendo o controle do jogo até o momento que tomamos o gol. Nos perdemos muito naquele instante. E atravessamos praticamente o primeiro tempo. Sem nos aproximar do gol. Chutou uma bola no gol. Eu tenho uma maldição. Boa noite. Eu tenho uma maldição. Muito feio. Tá com cara do Boris Cavalier. Eu me sinto numa maldição. Que eu vejo o Santos jogar e vejo a seleção. Parece o Santos. Assim, é muito ruim, Samy. É um time que não sabe o que fazer. Não tem jogada. Não trabalha absolutamente nada. E fica alçando bola na área. Mas é a mesma situação. Não tá fazendo absolutamente nada. E não consegue reverter um resultado. Milton Neves, eu quero a sua opinião. A grande seleção brasileira. Na época de Pelé não era assim. Pelo amor de Deus. Vou fazer merchan. Show do Morgadão. Hoje em Tapetilinha. Pelo amor de Deus. É muito melhor que a seleção. No pico. O cara mandou o show. Por onde anda o Dorival. Eu não vou de merchan. Volta a família Dorival. Lembra que os jogadores entravam de mão dadas. O Dorival tá a cara do Boris Casoy. Tá triste. Boa noite. Família escolar e com Dorival Caí. Sem ninguém gosta. O que mais? Sam, onde você esteve no atentado de 11 de setembro? A Argentina perdeu da Bolívia. Tem pergunta por favor. Mas eles tem 18 pontos. Ah, da Colômbia. Da Colômbia. Da Colômbia. Da Colômbia, 2 a 1. É, só que a Colômbia é o segundo colocado e a Argentina tem 18 pontos. O Paraguai tava fora da zona de participação. Essa Copa vai ter 600 títulos. Vai, vamos passar. Sim, a menor chance de ganhar. Agora o Zucra me perguntou onde estava. Na época, eu fazia mestrado no Rio de Janeiro. E eu não tinha posses. Eu não tinha muitas condições. Eu pegava um ônibus. Você não dava de ônibus? Nossa, que pena. De São Paulo pro Rio, porque passagem de avião. E eu ficava 6 horas no ônibus. Aí eu estava dormindo, como fazia sempre. Porque pra não ter que pagar o hotel, eu chegava... Eu dormia à noite no ônibus. Aí, de repente, virou amanhã, não sei o que lá. E aí o cara do ônibus... Não, foi de manhã. Puta merda. Virou podcast. Não, tô tentando lembrar, pô. Eu também. Eu tentando lembrar. Era só uma introdução à notícia. O cara me acordou. O Sam tava no ônibus. E você? Eu tava no ônibus. Onde você estava? Nessa quarta-feira, completam-se 23 anos. Do atentado 11 de setembro. E um dos eventos mais marcantes da história. Contemporânea, né? O ataque... É, virou podcast. Podcast. É, vai lá no Vilela contar. Vai lá no Vilela contar. Não é porque... O que que acontece? Você morreu o Ayrton Sérgio. O cara não tava. Tava no meu colégio. Foi uma coisa que marcou tudo. É, pô. Tem um documentário. Ninguém se importa onde vocês estavam. Ninguém quer saber. O que você importa? Você não tava no avião ou no prédio. Não quero saber. Ninguém se importa. Não quero saber. Pelo amor de Deus. Eu só queria que o Sam me falasse. Estava no lugar. Tava no ônibus. O cobrador me ligou. E aí depois... Não. Não, você pega uma notícia. O seu ator dirigiu o ônibus. E aí joga na mesa. Se a notícia fosse boa, não tinha que fazer esse prango. A gente sabe. A gente sabe que esse foi um momento histórico. E eu, Sam, procurei... 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 Algumas imagens que marcaram. Cara, tem um repórter que ele estava nesse momento, aqueles documentários que são bacanas. E ele fez em dois takes. Não sei se você já viu. Vou mostrar pra vocês. Mostra. Agora. Ah, isso eu já vi. Ele vai fazer a primeira passagem. Aí ele resolve fazer a segunda passagem, né? Dessa reportagem. E olha o que acontece depois quando ele pega a câmera e vai falar. Foi, por exemplo, a outra tomada. Olha lá. Segunda tomada. É a hora que ele cai, ônibus. Que caramba, Arthur. Aí ele sai correndo que nem um... Que nem um... É o repórter que faz toda a diferença na hora. Igual o fuzil. Certo? Fuzil, o herói do Brasil. É. Ó o dedo... Ah, você já vem assim? É assim que você vem? É. Ô, Fenovski. É aí? Voltaremos. Muito bem. Dito isso, vamos agora... Tem mais notícias? Temos, temos. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. 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 Tem mais uma. Ó, quem puder ajudar... Daqui a pouquinho vem o Henrique Prata aqui hoje. Quem puder ajudar o Hospital de Câncer, pode ajudar aqui, ó. Tem uma chave Pix hoje. Pra você... Pode ser qualquer valor. O que você tiver aí, tiver sobrando alguma coisa aí... Eu sei que tá todo mundo meio Durango Kid, né? Opa! Durango Kid é antigo, né? Mas é boa, Durango Kid. É, uma frase bem antiga. Mas é boa, você não tem... Tipo o avô falava, tô Durango Kid. E o Ococentia falava. Não precisa ter muita coisa. Todo mundo tem Pix? Manda lá, pânico, arroba, hospitaldeamor.com.br. Você vai ajudar com qualquer valor. Que os caras precisam de muita grana. Porque é um hospital referência e não cobra nada de ninguém. É verdade. O trabalho é muito bonito. E você vai se sentir muito melhor, não tenho dúvida. Mas a nossa audiência é muito querida, viu, Emílio? Impressionante aí como já ajudaram. E eu sei que vai ajudar novamente. Bom, deixa eu trazer uma notícia aqui. Albetá. Móveis do Alvorada. Vamos lá. Justiça condena o governo a indenizar Bolsonaro e Michele por danos morais. Vocês lembram? Não, não, não é ele. Como? Não foi o Bolsonaro. Não, 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 não. Ele vai receber o dinheiro. Ah, ele vai receber. Vai receber. Ah, sim, é. Governo. Eu falei o governo. Ah, mas tá certo. Ele leu certo. Ele disse certo. Ele vai condenar o governo. Isso, ele condenou o governo a pagar pro Bolsonaro o negócio dos móveis. Isso, isso. Mas acusações. Foi isso que eu disse. Acusações. O atual presidente, lembra, disse que o antecessor... Cadê os móveis? Havia levado e sumido com itens. Móveis foram encontrados, guardados, meses depois. Aí a 17ª Vara Federal da Justiça, Distrito Federal, condenou o governo Lula a pagar 15 mil reais. Lembra da história? Cadê os móveis? Pegaram? Pegaram. Fizeram uma bela reforma lá. Tem as janelas, sofá. E o do move. Vai pagar. A única dúvida que eu tenho foram os veículos de comunicação que também afirmaram isso. se eles teriam também alguma questão, né? Porque parece que... Ah, da notícia? Parece que quando tem as notícias é só de um lado, né? Então fica a dica. Você disse que quando... Muitos afirmaram, é lógico. O consórcio deu uma afirmada que o Bolsonaro tinha levado tudo. Sim, exato. Aí tem que... Tava lá. Tava lá junto. Mas tem um sótão. Sim. Tem uma garagem, né? Tem um alçapão. Um alçapão. Um alçapão. Você não sabe onde você guarda uma cadeira, né? E vou falar uma coisa pra você. Tudo móvel feio, hein? Ah, é. Tudo velho. Tudo velho. Gosto discutível. Na época do Dom Pedro. É. E cheira. Cheira o jacarandá. Sabe aquele jacarandá? Molhado. De segunda linha. É o nabo molhado. Cheiro amargo. É uma tristeza. É o nabo molhado. Aliás, Brasília parece Chernobyl. É verdade. Brasília é um lugar feio, né? Verdade. O lugar feio que é Brasília, não é? Nunca fui. Você nunca foi? Não, mas tenho curiosidade. É meio comunista. Parece Chernobyl. Sabe Chernobyl quando passa Chernobyl? É tudo meio longe, né? Pra não ter acesso. Leste europeu depois da guerra. É, é Chernobyl. É tipo isso. É um lugar que não tem esquina. Sabe? Não tem uma pataria. Não tem uma curva. Não tem como. As ruas lá parece... Sabe quando você vai no cemitério? É lote três. Então, e é tudo igual. Você sai de um lote e entra no outro. É tudo igual. Por isso que não dá certo, viu? Exatamente. O povo não tem culpa. Só de olhar... E a seleção é da hora. Só de olhar é da hora. Quando você olha Brasília, você fala... Não vai dar certo isso aí, né? Agora tem uma janela. Só o povo que é bom. É, o povo tá lá, né? O funcionário público. Tem que trabalhar lá. Tanto é quando fizeram Brasília... Porque a capital era no Rio de Janeiro. Verdade. Na cidade linda. A capital maravilhosa. Aí tinha que ir pra Brasília. Sim. Ninguém queria ir. Ninguém queria ir. Não. Aí era o Juscelino. Exatamente. Também quebrou o Brasil. É verdade. Ele quebrou. O Fernando Henrique. Vários quebraram o Brasil. Vocês acham que é só agora. É uma herança. É um trabalho. É uma herança. Aí ele falou... Vou fazer Brasília. É, vou fazer um puxadinho onde não tem nada. Vou fazer Brasília. Aí ele pegou lá o Burle Marx, lá, comunista. Sim. Pegou o arquiteto lá. O Walt Disney brasileiro. Pegou o Orlando. Niemãe nessa época tinha 82 anos. Aí ele fez Brasília, não tinha nada. Nada. Não tinha nada. Era tipo Orlando e o Walt Disney. Aí ele falou, ó. Ninguém quer vir pra cá, Juscelino. Ninguém quer vir pra esta merda. Não vê, hein? Aí ele falou, porra. Já sei. Dobre o salário da turma. Exato. Aí começou a mamar. Foi pra lá, por isso que hoje, os caras que estão lá, levou mulher, aí o cara ganhava quatro vezes mais. Aí tem a isonomia. Sim. Os caras ganham. E fica longe de tudo. E a gente paga. Exatamente. E fica longe de tudo. Brasil! Brasil! Mostra a sua cara. Brasil caiu. E é uma cidade cara. Sim, demais. Demais. Eu adoro o Brasília. Eu gosto. Eu gosto. Vai morar lá, então. Vai lá, porra. Eu vou. Candidato Zuzzi. Põe seu filho pras férias, ele vai pra Nova York, não vai pra Brasília. Lago Paranoá. Lago Paranoá. Senador Zuzu. Já escutei muito na TV. O que mais? Muito bom. Puta história, hein, meu? Vocês viram essas histórias aí? Que coisa. Que coisa. Tô só fazendo a introdução. Tem histórias que a gente não pode nem acreditar. Você viu o que aconteceu, Morgadão? O que que aconteceu? Os caras do Charlie Brown invadiram a cidade? Os caras do SAMU foram acionados após uma mulher de 50 anos informar que sentiam uma dor no peito na Vila da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, na casa dela. Porém, o cadáver de uma idosa de 75 anos foi achado. Trata-se... Meu Deus. Da mãe, da mulher, que morreu em 28 de março. Mentira. Os socorristas suspeitavam... Estamos de volta à programação da Jovem Pan falando sobre uma notícia espetacular. Uma mulher chamou o SAMU... Certo. Pra socorrer a mãe, a mãe de 75 anos, porém, a mãe já estava morta, a Samidana... Que isso. Quase cinco dias. É, e ela rezava. Cinco meses. E ela rezava. Cinco meses, desculpa. E ela rezava pra tentar ressuscitar a mãe. Ela pedia pra Deus pra ressuscitar a mãe. Coisa, né, meu? São notícias assim, mas é... Chantão. Cada um tem sua fé, vamos respeitar. Mas foi essa notícia que pegou todo mundo surpreso.